Você pega o Tarek, os dois laterais do Botafogo são muito bons. O Vidal, o Jean Vitor. Oito titulares ficaram, não foi? É o goleiro lá, o Marcelo, o Felipe Soto, o Tarek. Quer dizer, são tudo bons jogadores. Rafael Pascoal ficou. O David, infelizmente, foi embora. Então, quer dizer, o Botafogo hoje, em relação a esses times, por exemplo, a Agua Santa, Santander, que monta e desmonta, monta e desmonta, ele tá num... Começa na frente. Na frente. A minha expectativa pro Campeonato Paulista é muito boa, porque além de ter mantido uma base interessante, são praticamente 60 dias de trabalho. Isso, o Botafogo faz 60 dias de treino. Quer dizer, o mesmo técnico. Então, agora, assim, vamos torcer pra fazer um puta do Campeonato Paulista, já tá na Copa do Brasil também. E eu acho que depois, fazendo um bom Campeonato Paulista, o time dando liga, quer dizer, a Série B mais duas, três contratações pontual, dispensa um, traz o outro, mas pontual ali, quer dizer, vamos embalar pra gente subir pra A. Essa questão da Série B, ela tem geral muita discussão, né, entre os botafoguenses, porque o Adalberto, ele disse que a fúria do Botafogo vai ser de um milhão e meio, se eu não me engano, no ano. Ele falou aqui isso. É. Na Série B. No ano. No ano. Só que a fúria do Paulista não é um milhão e meio. Não tem como, é impossível ser um milhão e meio com o elenho que a gente tem. Então, eu acredito que pra Série B deve dar uma boa encorpada no time. Não, mas o Lá foi o que eu te falei, cara. Você pega, já tem uma base da Série. Sim, isso é fundamental. 50% do time tá aí. Aí trouxe esses jogadores. Lógico, você contrata lá 10 jogadores, você não vai acertar nos 10. Sim. Acertando os três titular que faltam, tá ótimo. Aí você acerta. Aí você pega, por exemplo, o Campeonato do Paulista. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma grande campanha no Campeonato do Paulista. Aí você pega pra Série B depois, são contratações pontuais depois. Você só precisa ajustar. Ah, mas esse que trouxe não deu certo. Vamos trazer um... E uns caras mais parrudos também, né? Mas esse eu acho que é o acerto que o Botafogo tem. Agora você pega a defesa do Botafogo, tá... Não sei qual que é o outro zagueiro que vai jogar, mas tem, por exemplo, Marcel. Marcel, o zagueiro. Lucas Dias, que veio do Ituano. E o Diogo Oliveira, que veio do Júlio Vicente. Júlio Silva? Júlio Silva. Júlio Silva. Júlio Vicente, Portugal, você falou. É, Marcelo. É, isso. Tá. Aí os dois laterais são bons. O volante é o Tarek, né? Tem ainda o Gustavo Henrique, que foi útil no ano passado. Jogou, tá no elenco. Mas tem um tal de Eric Solak que eu não gosto dele. Nossa, eu sou fã do Eric Solak. Eu acho ele bom jogador. Eu gosto dele. Eu sou fã dele. O Beraldi é fã, eu gosto. Mas nunca jogou, cara. O louco. Foi titular. É, fez o gol contra a Panecidência. Ele rompeu o ligamento do joelho. Ele tá fora do Campeonato Paulista por isso. Esse que veio do Grêmio, não é? É, ele rompeu o cruzado. Ele joga de lateral também. Mas, quer dizer, o time tá montado. Agora, eu torci pra dar liga, né? Sim. Eu acho que isso que o Botafogo fez foi muito importante, de ter essa base, de ter essa estrutura. Porque, em 2019, o elenco do Botafogo era muito bom. Tanto que na Série B... É, mas ali, por exemplo, você pega o Marlon Freitas, que já pegou um patamar melhor. Sim. Só que, quando eles chegaram, muitos chegaram em cima do começo do Campeonato Paulista. Então, você tinha o Marlon, que não tava na melhor forma física. O Murilo. O Nadson, que não tava bem. O Murilo. O Murilo chega depois, né? Já chega pro Brasileiro. É, ele fez a 2 pelo Linense, verdade. Então, assim, é... Mas, o Rafael Costa também não é jogador de Botafogo, não. Mas, se o Enam também, naquele time que podia jogar... Agora, você vê a vantagem, por exemplo, que tem em relação quando a gente não tinha o calendário. O que que você fazia? Você montava o time no Paulista, naquela... Colocava tudo que tinha. É. Macia das almas ali, né? Pra tentar pegar a vaga na Série D. É. Só que aí... Aí, se pegava... O Campeonato Paulista não ia bem. Aí, você desmanchava tudo. Aí, vinha a copinha. Que isso aí, pra mim, é copinha um atraso de vida. Isso aí. Não tem nem que ter. Só gastando dinheiro. Não, isso aí não tem nem que ter. Botafogo não tinha que disputar copinha. Tem que disputar sub-20. Então, põe o sub-20 pra disputar copinha. Aí, vinha a copinha. Aí, não se aproveitava nada. Aí, começava o Campeonato Paulista. Torna a fazer a mesma coisa. Hoje, não. Hoje, nós temos uma cara de time, né? Sim. Hoje, nós temos uma cara de time. Hoje, a gente sabe quem que é o time que vai começar a temporada. 60 dias, quer dizer, coisa. 50, 60, 70% do time montado, quer dizer. Agora, é só fazer a coisa andar. E teve uma mudança de postura, né? No Botafogo, nas transferências. Porque, historicamente, sempre o maior investimento foi pro Paulistão. Desde, quando eu me entendo, pro Botafogo, era feito dessa forma. Mas, esse ano, tiraram um pouco de investimento pra fazer um campeonato seguro, pra colocar dinheiro na Série B, onde que é... É, mas porque já tem o time montado. É, basicamente isso. Agora, o Paulistão, nas épocas passadas, era ali, era o nosso... Tanto é que nós subimos, subiu comigo, né? Em 2008. Nós estamos em 2023. 15 anos na primeira divisão. Quer dizer, já tem... Muito forte. Muito forte. Tirando o Ituana, o time mais longeu. Só que, é... Essa mudança, ela se dá por conta dessa estrutura de manter uma base. e as renovações de contrato, elas não custaram caro ao Botafogo. Quem ficou, salvo engano, que foi dito pra gente, foi um reajuste aí na faixa de 15%. Basicamente. De salário pra todo mundo. É, porque na realidade, o que acontece, né? O jogador, ele quer estabilidade. Entendeu? O Jean... É, o cara vem... Ó, vem... Na época, o cara vem... Ó, vem fazer o Paulistão. Três meses. Aí, pô... Aí tem um filho na escola, tem isso, tem aquilo. Se você oferece o contrato pro cara por dois anos, já muda tudo. Às vezes, o cara vem até mais barato, sabendo que ele vai ficar dois anos. É o que o Botafogo hoje tem condição de fazer. Foi feito com o Jean Victor. É, o Jean Victor. O Jean Victor foi um puta destaque no ano passado, lateral esquerdo. Ele chegou a ter propósito do Vasco, e eu tenho certeza que o Botafogo não tá pagando o que o Vasco ofereceu pra ele. Mas também no Vasco eu não recebia, também não recebia. Ele tem rato lá ainda. O Botafogo assinou dois anos com ele. Eu sei, mas ele foi esperto, né? Porque você vai pro Vasco, ah, eu vou ganhar o dobro no Vasco, mas não recebo, não adianta nada. Ele assinou até o final de 24. Então, pra ele, é uma... O Gustavo Xuxi também, a mesma coisa. Assinaram o contato o Gustavo Xuxi também, que é muito bom jogador, né? Ele assinou dois anos. Então, assim, pra esses caras, é um momento também de virada na carreira. Porque eles já não são tão jovens, e tiveram uma temporada muito alta no Botafogo. Então... Não, mas eu acho que o Botafogo, assim, tá num caminho bom. Eu acho que a perspectiva pro Botafogo ainda ser boa, né? Teria que mexer um pouco na base, que eu acho que na base... Um pouco. Um pouco, Virgílio. Eu acho que na base ali, não precisava gastar o que gasta, e tem pessoas em Ribeirão Preto mais competentes do que a prioras que vieram de fora.